Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês a receita de uma sobremesa que a minha mãe faz, que é muito boa e muito fácil. Gente, se você nunca cozinhou na sua vida, você vai conseguir fazer. Ela chama pudim de Maria Mole. É muito fácil mesmo, tá? Então bora para o passo a passo. Primeiro vamos preparar a forma. Untá-la com um pouquinho de óleo e reservá-la. Agora a gente vai bater por um minuto no liquidificador um copo de água quente e uma caixinha de Maria Mole. Essa é sabor de coco. Agora vamos acrescentar a lata do leite condensado. A lata do creme de leite e bater por mais um minuto. Se você quiser, depois de bater, pode colocar duas colheres de coco ralado e misturar com a colher mesmo. Então, depois de bater, a gente vai colocar ele na forma untada. E depois é só levar para gelar por mais ou menos 3 horas. E pronto, gente. A gente tampou com essa tampinha aí do micro-ondas e é só esperar o tempo agora. Para desenformá-la, você vai fazer igual pudim mesmo. Você vai passar a forma de leve pela tranca do fogão até ele ir se soltando. E depois... Olha como ele está dançando na forma. Agora aquele momento tenso, né? Que a gente vai virar ele no prato para ver se deu tudo certo. Está prontinho para deliciá-lo. É muito boa mesmo, gente. Façam em casa. É muito fácil e muito gostosa. A gente não colocou coco nessa, mas você pode colocar coco aí também que fica uma delícia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais receitinhas como essa aqui no canal, escreva aí nos comentários que eu vou trazer para vocês. E não deixem de fazer essa receita, gente. Com certeza vocês não vão se arrepender. Fiquem com Deus e beijinhos. Tchau. 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 Tchau.